E aí, gente? Gente, a maquiagem de hoje... Como vocês estão? Estou rosa? Estou? A maquiagem de hoje é inspirada em Katy Perry Muita gente já fez O dia que eu vi o show dela eu já quis fazer Mas eu demorei um pouquinho porque eu tive alguns problemas E eu estava um pouco atribulada Mas chegou pra vocês Eu tinha que fazer porque eu me obriguei Eu falei, é, você tem que fazer porque tem brilho Você tem brilho, você adora Então se você gostou da maquiagem, fica assistindo o vídeo Que ela é muito, 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 muito Bom, beijo, fica aí que você vai aprender Agora, olha Bom, eu já corrigi a sobrancelha e já coloquei O meu NYX aqui em toda a pálpebra Eu vou começar com a sombra Strange da paleta da Naked 3 Vou pegar bastante dela E vou usar ela como iluminador aqui Que eu percebi que esse olho de Katy Perry Tá bem, bem iluminado Mas eu achei que não era uma coisa cintilante Eu achei que era só mais claro mesmo Então eu tô pegando a sombra opaca E tô colocando bastante dela pra iluminar essa aqui Sem dar brilho nenhum Lembrando que a gente sempre faz aquele truque De descer mais um pouquinho pra ajudar no esfumado E vai ficar mais ou menos assim Depois, gente, eu só vou usar a mesma paleta sempre, tá? Não muda não Depois eu peguei de novo o meu... Eu peguei de novo a minha base da NYX Vou passar só na minha pálpebra Foi isso, gente Foi, foi, foi Vou pegar o NYX Vou dar uma esticadinha E passar ele na pálpebra Tão vendo aí? Ó Dessa vez eu vou dar até uma subidinha mais do que o normal Vou desenhar a pálpebra toda aqui Bem certinha Desenhei a pálpebra todinha Nossa Desenhei a pálpebra toda Agora eu vou vir com a mesma paleta Como eu falei, a gente não vai mudar de paleta E vou pegar agora a sombra Das... Não, mentira Vou pegar a sombra... Que nome é esse aqui, gente? Burn out Burn out Negócio desse aí, meu irmão Vou pegar a burn out E vou usar ela aqui no fundo Do fundo Do meu... Da minha pálpebra Vou depositar ela toda aqui Até mais ou menos o meio E agora eu vou pegar a clara E vocês vão ver Beixinho Vocês vão ver Como o degradê vai ficar bem rapidinho Não vai precisar nem fazer muita... A sombra mais clara que eu peguei Foi a... Não é? Dust Foi a Dust Que é a segunda cor da paleta E eu vou colocar ela aqui No início Gente, eu tô botando muita sombra Aproveita, ó Pra fazer essa carimbada aqui no início Porque esse início de Katy Perry Ela é bem iluminazinha também E agora eu vou voltar aqui Pra minha burn out E vou Só extrapolar um pouquinho esse côncavo Pra pegar ela na hora de Esfumar isso aqui Mas é bem pouco mesmo, tá vendo? Gente, a maquiagem é acabada Com um pincel aqui de esfumar Bem por felix Eu vou só desfazendo um pouquinho Dessa linha aqui Porque ela vai receber A cor do côncavo Só desfazendo mesmo Pra ela ficar de fundinho E agora eu vou pegar Pra fazer essa... Esse côncavo Eu peguei a cor Buzz B-U-Z-Z Buzz É a 1, 2, 3, 4, 5 A quinta cor da paleta Lembrando que essa minha paleta É réplica Então pode ser que não sejam Cores fiéis à original Mas eu adoro Pra mim Tá ótimo E eu peguei essa cor Que é como se fosse um vinho E vou usar ela aqui Como cor de côncavo Depois que eu coloquei ela aqui já Eu vou limpar esse pincel Em algum lugar Que nesse momento vai ser a minha perna E vou terminar de sumir Com essa linhazinha Que a gente não quer Que a gente é a turma Hashtag loucas do esfumado A sombra acabou Basicamente ela está finalizada Eu vou agora passar para o delineador Que no caso de Katy Perry Era um delineador bem grossinho Vou fazer ele grossinho Mas façam sempre Ai! Façam vocês sempre É... No limite do seu olho Se você achar que seu olho cabe o mais grosso Você faz o mais grosso Só pra você despecificar Se não, minha filha Você faz do jeito que você achar melhor Viu? Portantes É ficar bonita Lâmpida Vou adiantar essa parte Pra não ficar chata nenhuma Pra você te dar Pronto O delineador está feito Pronto O delineador está feito O segundo passo O segundo, gente Já estou a um milhão de passos Vou passar logo o rímel Pra já deixar ele meio que preparado Pra receber o cílio Ai! Poxa Carimbei aqui Mas eu tampouco eu tinha Hoje eu vou tentar novamente Colar o cílio Na frente de vocês Pra vocês verem Que não tem mistério Todo mundo fala Ai! Você sai! Você não mostra! Agora eu vou pegar um lápis bege Que eu percebi Que é essa parte de baixo Do olho dela A linha d'água dela É bem iluminada Vou passar um lápis bege Aqui na linha d'água Passa bastante Sem pena Esse aqui dela É bem clarinho Tá? Pronto Linha d'água Clareada Agora o que eu vou fazer É o seguinte Vou passar cola no cílio Pra colar o cílio Logo aqui na frente de vocês Começa a rezar aí Eu não sei não Gente, é um monte de peso Colar aqui na paz Eu juro que eu vou tentar dessa vez Vou até conversar Na hora Pra eu não esquecer Que eu tenho que estar olhando aqui pra vocês Vamos ver se eu consigo Quicar com Quicar com Espero que não aconteça nenhum acidente Né? Eu tô dizendo que é fácil Mas eu Eu pego ele assim, ó Nas continhas dele Gente, que unha Ai, tô com vergonha da unha Eu pego aqui na pontinha, ó Nas continhas E tento encaixar no olho Esse é o primeiro movimento Você vai sentir quando encaixar Porque você vai sentir o geladinho da cola Essa pontinha aqui Eu sempre pego uma pinça Viro assim de lado E Cola Tá vendo que não dá certo ficar colando com vocês? Bom, mas O processo de colagem de cílio é esse mesmo Vocês viram que em alguns lugares a cola pegou? Pronto Vocês vão fazer a cola Depois que ela seca, ela vira Ela vira a cola, obviamente Aqui, por exemplo, já deve ter secado, ó Vem com a pinça mesmo Tá vendo? Isso aqui não é sem dada Isso é cola de cílio E só faz isso, ó Viu? Ela sai Aqui Deu outra cagada, tá vendo? Também foi cola de cílio Então você Como ela já deve estar mais sequinha Você só arrasta ela Que ela sai Tá? Se você sentir necessidade Aqui mesmo Eu estou sentindo Você retoca Onde ela carimbou E ela some de vez Ui, desculpa E ela vai sumir de vez Bom, pronto, gente Agora eu vou pegar Um fixador de sombras E glitter Você pega o que você tiver em casa E vou passar Na linha d'água Daqui de baixo Na linha d'água não Na raiz do cílio Daqui de baixo Passar normal Lembrando que Onde você passar ela É onde vai ficar O glitter de baixo Que eu acho que é O que mais chamou atenção Na maquiagem dela Foi isso aqui Então isso aqui Não pode faltar Pronto Feito isso Vou pegar um glitter Prato aqui Ele é holográfico Porque o que ela usa lá É holográfico E vou só Depositar Como se fosse Um carinho Deixa eu fazer uma coisa assim Isso é bom vocês fazerem Quando vocês forem Tratar de glitter Tá Vocês pegam o pó solto Fazem aqui embaixo Uma cama Generosa dele Bem assim Feio mesmo Que aí quando o glitter Cair Ele vai cair aí E aí quando depois Você passar a vassourinha Da maquiagem Vai tudo junto Com o pó Cama de glitter Muito glitter nessa vida Que a gente É isso E aí agora Caiu glitter Tá vendo Acho que vocês conseguem ver Tá vendo que caíram Os glitters Glitters Aí vocês varrem E aí quando o pó sair Ele vai levar todo o glitter Aí não vai ficar na sua pele Ó Feito isso A última coisa que falta Da maquiagem dela É o rímel Inferior que ela usa Só que eu percebi Que ela não usa um bocado não Ela só usa mesmo Pra Só pra marcar essa parte aqui Não é uma coisa Entelotada Não é nada exagerado É só mesmo Pra Só pra isso Só pra não dizer Que não tem Pronto Gente agora Só falta o último detalhe Que é a boca Eu já até fiz Mais ou menos aqui Mas é um batom rosa E eu percebi Que tem uns brilhinhos Na boca Que ela usa Olha E eu vou usar um brilhinho Assim ó Vocês pegam ele E só carimbam em cima Do batom Isso É porque Essa Era a maquiagem dela Tá Vai Se você quiser ser fiel Ao que ela fez Foi assim que ela fez Que eu que maquiei ela E é assim que fica A maquiagem dela Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Dê o meu like De sempre Que eu gosto muito Dá o meu like De sempre Compartilha com as amigas Visita o meu site Meu site Que alegria Visita o meu site IsadoraAmazoni.com.br Me segue lá no Instagram Arroba IsadoraAmazoni Curte a minha página Do Facebook Facebook.com.par IsadoraAmazoni Makeup Só isso gente Acho que só E um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo